Tudo bem com vocês? Defesa de Lula entra com o novo habeas corpus no STF, no caso do Triplex. Gilbert, isso não acaba nunca, não tem fim, realmente. É um estresse, é um desgaste profundo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sua família e também para os advogados e advogadas do ex-presidente. É importante, dito isso, que vocês, que cada trabalhador e trabalhadora procurem entender esse caso. Esse caso, gente, é complexo. As elites continuam com o golpe que teve um momento de ápice em 2016, quando derrubaram Dilma, teve um outro momento de ápice quando prenderam Lula, teve outro grande momento com a ascensão da extrema-direita, mas ele continua, nesse momento, ele está naquela fase da acomodação, da calma, da calma silenciosa, da calma que não grita, que não fala nada, mas o golpe, ele continua operando nas entranhas do Estado brasileiro, fundamentalmente nas entranhas da estrutura judiciária brasileira. Ele continua. Por isso que cada trabalhador e trabalhadora, repito, precisa entender o minimamente possível do golpe que continua. O grande objetivo desse vídeo é exatamente esse, tentar refletir, pensar com você, esse golpe que parece não ter fim. A disputa entre esquerda e direita de 2014 até aqui tem uma lógica que os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil precisam enxergar. O golpe que derrubou Dilma Rousseff foi contra, por exemplo, o Brasil soberano. E aqui entra o desmonte da Petrobras, uma das mais importantes empresas de petróleo e gás do Brasil. Mas o golpe foi também contra um projeto popular. Um projeto que incluía o povo no orçamento e na política. Um projeto popular que tinha, que era montado a partir de várias políticas públicas de inclusão do povo. Agora, para que todo esse golpe das elites dê certo, não bastava derrubar o governo Dilma. Era e é importante impedir a volta do PT, das esquerdas. Mas, é muito importante que Lula não dispute, por exemplo, as eleições de 2022, que influenciam o menos possível nas eleições municipais desse ano. Para conseguir aniquilar ou tentar aniquilar e impedir Lula, eles criaram a Lava Jato como instrumento importante e, a partir daí, uma das maiores faças jurídicas da história do Brasil e, quem sabe, da América Latina. Essa faça jurídica para impedir, de qualquer forma, a volta do PT, a volta de Lula. Então, é importante que cada trabalhador e trabalhadora tente compreender esse processo todo. Qual é, para você, eu pergunto para você, hoje, nesse momento, não vamos falar nem do passado e nem para frente, vamos falar do hoje. O nome das esquerdas mais importante hoje, quem é? Luiz Inácio Lula da Silva. Então, gente, não bastava e não basta prendê-lo ou impedi-lo de disputar as eleições apenas. É fundamental para o projeto das elites criar dentro das regras, coloca aspas, do Estado liberal burguês, todo um grande conjunto de dificuldades jurídicas. Por isso, Lula e seus advogados enfrentam oito processos, oito ações na justiça. É tanto que os juristas progressistas daqui do planeta, daqui do mundo, chamam isso de low-fair. O low-fair possibilitou aos adversários das esquerdas, aos adversários do PT, aos adversários de Lula, entrarem na justiça com oito processos contra o ex-presidente. Além do caso Triplex, tem o sítio de Atibaia e mais seis ações. Essas ações, esses processos, tramitam na justiça em Brasília, em Curitiba e em São Paulo. O golpe não terminou. As elites precisam achar um jeito de aniquilar Lula, de aniquilar as esquerdas. O grande sonho planejado, pensado, pelas elites de fora e do Brasil é chegar a um formato de eleições parecido com o dos Estados Unidos da América. Dois partidos, dois partidos de direita. A eleição é indireta. São delegados que escolhem o presidente. O golpe continua. Trabalhador e trabalhadora precisa entender. Importantíssimo você compreender o minimamente possível. Defesa de Lula entra com novo habeas corpus no STF no caso do Triplex. Advogados tentam suspender o andamento do processo do Triplex no Guarujá, no Superior Tribunal de Justiça, até que a segunda turma do Supremo não analise o pedido de suspeição de Moro. Acaba aqui? Não. Vamos dizer que o caso do Triplex seja resolvido pelo Supremo quando a suspensão de Moro for julgada pró-lula. Acaba aqui? Não. Tem vários outros. A não ser que o Supremo crie coragem e anule todas as ações, todos os processos que tenha o Moro à frente. Escreva aqui o que você acha, o que você pensa para a gente debater. E não esqueça, precisando do teu apoio para a campanha dos 100 mil inscritos e inscritas e para o projeto Seja Membro do Canal. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.